Alduíno Malinowski era acusado de ter atropelado e matado os pedestres Lucimara da Silva e Joel dos Reis Macedo. O caso foi na manhã de 7 de julho de 2017 na PR-180 no bairro Água Branca, em Francisco Beltrão. Alduíno dirigia esse carro quando perdeu o controle da direção, bateu em outro e atropelou os pedestres que morreram no local. Segundo a denúncia do Ministério Público, um exame apontou que o motorista dirigia sob influência de álcool. Alduíno aguardava o julgamento em liberdade e nesta quinta-feira foi submetido a júri popular por duplo homicídio. Ao final, a decisão dos jurados foi pela absolvição do acusado, sentença que foi proferida pela juíza de direito, doutora Janaína Monique Zanelato Albino. Júri improcedente, pretensão cognitiva formulada na denúncia para fingir a descober pronunciado. Alduíno Malinowski... Alduíno foi absolvido das acusações, mesmo apesar de ele estar comprovadamente sob efeito de bebida alcoólica. Após a defesa alegar que o acidente aconteceu, após ele perder o controle da direção devido a uma lombada ter sido instalada no local há pouco tempo. E ele se surpreendeu com a lombada. E quando ele bateu na lombada, ele se perdeu, porque estouraram os pneus da frente. Então ele bateu no canto de uma montana e acabou indo para a caixa de brita que tinha ao redor, porque havia uma obra perto. E ali foi que o carro perdeu todo o controle e fez aquele arco, que acabou infelizmente colhendo essas pessoas que não tinham nada a ver com a história do lado. Fatalidade. Fatalidade.